Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, guris, era no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, manos, amanhã vai ter atualização massiva, tá? Até o momento não foi nada anunciado pela Epic, mas não tem como não ter atualização amanhã, beleza? Já faz muito tempo, né, sem atualização, né, praticamente confirmada que amanhã vai ter, então fique ligado, né, provavelmente aí por volta das 5, 6 horas da manhã vai ter, então, né, atualização versão 23.20. E eu só resumindo aqui, manos, que pode aparecer no conteúdo de amanhã é muita e muita coisa, tá? Colaboração, por exemplo, né, com Dead Space, que tinha sido vazado um tempinho atrás, né, por conta das datas, né, amanhã pode ter já algum tipo de vazamento de skin, algo do tipo. A skin do Guardião da Fenda, certo? Que vai ser uma skin bem importante pra história do jogo, vai estar sendo vazada amanhã, né, porque já foi vazado que ela vai ser lançada dia 18, né, na quarta, então amanhã ela tem que ser colocada nos arquivos. A skin do clube, né, ela pode ser vazada também, geralmente não é vazada, mas colocada nos arquivos ela vai ser. Novas missões semanais, também vai ter um novo estilo pra skin do Winslayer de meio de temporada, informações, né, sobre aí a próxima atualização de conteúdo, e claro, né, talvez informações também a respeito do show do The Kid e LaRoy, né, como eu comentei com vocês, meio que foi vazado que esse show dele vai estar acontecendo já no final aqui de janeiro, então pode ser, né, que amanhã já tenha algumas informações desse tipo. E claro, né, muito mais coisas, como vazamento de outras skins, itens chegando, né, eu acho que algum novo item pode ser lançado amanhã já, então fique ligado, vai ser a primeira atualização massiva aqui do ano e promete bastante coisa. E além disso, muitas pessoas também estão botando a expectativa que pode ter alguma mudança no mapa, né, a primeira, no caso, aqui dessa temporada. E de fato, eu acho que isso pode acontecer, já que no Natal, por exemplo, não teve nenhuma mudança, né, a galera ficou na cobrança aí da época que o mapa não ficou coberto de neve no Natal, né, como geralmente acontecia, literalmente o mapa não mudou, né, desde o início aí do capítulo, então pode ser que amanhã alguma mudança aconteça. Muita gente tá botando a expectativa até que pode aparecer um novo tipo de bioma, por exemplo, o bioma de deserto, né, que é um já conhecido, que muita gente gosta. Olhem só, por exemplo, essa concept feita pelo Fitzy, que ele colocou o meu bioma de deserto no mapa atual, ficou legal, né, e como eu falei, é um bioma que muita gente gosta, assim, como o bioma de neve, já é meio padrão aí do Fortnite. Eu acho, mano, o meu palpite é que não vai ter o bioma de deserto nesse capítulo, não sei porquê, acho que não vai ter, tá ligado? Acho que vai ficar só no de neve mesmo, talvez a Epic Games queira dar uma modificada, já que no capítulo passado, né, ficou o bioma de deserto e o de neve o capítulo todo, né, mas enfim, né, se você tá querendo uma mudança no mapa, pode ser que amanhã também alguma coisa aconteça, por exemplo, a volta de Castelo do Coral. E imaginem só, mano, se o Ponto Zero trouxesse de volta Castelo do Coral no mapa. Simplesmente é isso que mostra nessa imagem ali. A gente sabe, né, que o mapa atual é composto por fragmentos de ilha, né, que foram unidos, como a gente viu, né, no evento final aí do capítulo passado, a gente mesmo, né, participou aí da construção do mapa. Então, imaginem só, né, se aparecer esse Castelo do Coral, que é um local, né, que vocês sabem que eu adoro, eu amo demais, né, só que não, né, enfim, se eu queria comentar com vocês, eu fico esperto amanhã, também pode ter alguma pequena mudança no mapa, né, se estiver claro, eu mostro aqui pra vocês. E olhem só, rapaziada, outra parada interessante é com relação à loja, né, ontem eu falei a respeito da Renegada Flamejante, que tá custando 1.500 e-bucks separadamente, mas no pacote apenas 200 e-bucks, ela ainda continua na loja, beleza? Então, se você, né, participou do evento Rally Reinicializado do ano passado, e pegou a picareta, asa delta e envelopamento do conjunto dela de graça, você pode aproveitar esse super desconto, né, e comprar a skin pro 200 e-bucks, ainda tá na loja, né, então aproveita. Muita gente comentou ontem, ah, mas pra mim ela tá custando 1.500 ainda ali no pacote. É porque você não pegou os itens do conjunto dela no Rally Reinicializado, tá? Isso é só pra quem pegou no evento aí do ano passado, né, mas como muita gente pegou, né, aproveita, o pacote ainda se encontra disponível pra você comprar. E mudando agora de assunto, mano, eu quero discutir um negócio que eu achei interessante, que foi postado no Reddit, a respeito dos itens, né, que tem a ver aí com onda de choque. Olhem só, quais desses 4 itens aqui são os mais apelões, os melhores aí de usar? Bom, com certeza o que não é o melhor é a granada de onda de choque padrão, né, porque, tipo, o item, né, dropa em pilha de 2, tipo, você não encontra muito, né, você, tipo, usa e acaba rápido, mas eu acho que, na minha opinião, é o mais equilibrado de todos, porque o resto ali, os outros 3, eu acho eles um pouco apelões, tá ligado? Tipo, o arco de onda de choque até dá pra relevar um pouco, mas acho que, mesmo assim, né, tipo, ele tem muito uso ali, tipo, acaba ficando um pouco, né, digamos que apelão até demais em comparação com a granada. A mesma coisa, né, pro lançador de onda de choque, acho que esse aí é o melhor de todos, na minha opinião, né, pra você usar, tipo, pra, sei lá, se locomover, fugir de uma treta, e eu acho que é melhor até do que o martelo, porque o martelo, tipo, ele é, você não tem um controle absoluto ali da sua movimentação, demora um pouquinho, né, pra você acionar ele ali. A granada de onda de choque ali, né, no lançador é, tipo, dois palitos, você só joga, você se lança muito longe, né, então acho que na minha opinião é o melhor desses quatro. Mas enfim, né, comenta qual é a sua opinião também, tipo, a galera, né, ficou em dúvida entre o lançador de onda de choque e o martelo, né, o arco também não ficou muito aí na disputa, porque acho que de fato o arco, apesar dos usos ali, é o mais até equilibrado, né, em comparação com esses dois ali de baixo, mas enfim, né, comenta também a sua opinião, né, qual você acha que de fato é o mais apelão que tem. Mas então é isso, galera, realmente, né, não tinha muita coisa que falar hoje, a gente tá esperando já a atualização de amanhã, né, tentei abordar aqui o resumo do que vai chegar amanhã, né, alguns assuntos diferentes também, mas enfim, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão e fique ligado, porque amanhã vai ter a primeira atualização massiva, né, claro que como sempre, vou estar trazendo todos os assuntos e novidades de amanhecido aqui no canal pra vocês, tá? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!